Música 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 Temos como a minha vida sem pecar De vida onde quiera te vai pensar Tu és o que te engana E desde a fama Tu não gostabas de ti Quando quisieras revivir o tempo Que se vai correndo E eu digo que Todavia me sinto O que é a igreja que a minha vida Vamos lá Quando quisieras revivir o tempo Que tu sabias no meu sol Te creio todo de mil e até o que é a igreja Ahorra o amor Quando quisieras revivir o tempo Que se vai correndo Que se vai correndo Te creio todo de mil e até o que é a igreja Das nove, nove Das nove Das nove O que é a igreja que a minha vida Como é isso? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4